A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já sei. Melhor olhar por onde ando. A CIDADE NO BRASIL VAMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O VAMOS TÁ ENTRETO A arma aqui pega logo todo mundo Acho que deu problema Ó o cara lá em cima Tá vindo aí Tô lá no fundo Vem rapaz Pega esse avião e vai embora Onde é o ponto do Philly? Deixa eu marcar aqui Botou aqui o Philly Desfiladeiro Evimira Farol Não, eu tô lá Tem outro ponto ali Filho, eu tava por aqui, não é isso? Deixa eu sair aqui nesse avião E aí E aí E aí Onde está o filho? Não estou encontrando o filho. O que? O Valle de Ouro. É aqui para o filho também. Oi, Clara. Estou a caminho do Valle de Ouro. Ótimo. Tomara que você ache máximas matanças. Afinal, de onde você conhece eles? A Thalia e eu organizamos os primeiros protestos contra o Castilho, enquanto o Paolo mobilizava os dissidentes. Perdemos contato com as revoltas de esperança. Eu vi os protestos. Um monte de gente ficou ferida. Vamos ver se eu acho onde eu vou pousar esse avião. Eu acho que não. Aqui não é. A classe de pressões. Eu estou achando que é por aqui. Deixa eu dar uma volta. Tanto é que por fora, porque tem aqueles tarniços ainda para derrubar, né? Deixa eu pegar esse avião ali para pegar uma água ali, ó. Mais fácil. Deixa eu pegar esse avião ali. E aí? Acho que não é desigualdade. A última era ali, a última era ali, sobe, sobe Sobe... Ele estava por aqui, sei que não... Descendo Cara, eu vou batendo, acredito A gente ainda não vai botar de empenho A própria casa A gente não vai botar de empenho Vamos lá. 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 Certo, a gente já tem umas armas novas, né? Aquelas... Essa a gente está usando. Esse é melhor. O segundo é melhor. Talismã. Vamos lá. 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 Vamos equipar ela arma 2 e arma 3, a gente ta com o lançador de discos, dano muito alto essa tem um dano muito menor e essa mais dano aquela besta, pode servir vamos com ela, dá um pouquinho, encaixe de gambiarra, encaixe de gambiarra, câmara padrão o que significa, e a flecha, arpões de fábrica, aqui tem arpões de titânio, melhor nossa talismã, na verdade eu queria equipar ela, mas acho que vai dar, ai já ta, o supremo a gente subiu de nível com o supremo, ataque e armagedon, lança uma série de foguetes que travam inimigos e explodem com impacto, tem uma modificação instalada, e o saraivada venenosa, que foi quem a gente chegou a botar, foi por causa dos inimigos, mas a gente precisou usar na base, ai não deu certo, eu queria jogar com ele, mas a gente tem que ver uma missão deixa eu olhar aqui, ver minha arma curta aqui, se tem alguma boa, essa pistolona aqui que eu estou, melhor pistola mesmo, armas do veículo, aqui a gente bota galera, tem uma torre melhor, reduz acúmulo de calor, permite que um atirador, dispare munição perfurante, veículos ativos líquidos, arate improvisado, causa muito tanto de impacto, acessório pode ser melhorado na bancada, arado improvisado, capaz de capotar veículos com impacto, acessório pode ser melhorado, eu acho que esse aqui, aumenta razoavelmente a força de impacto, e arado capaz de capotar capacitar veículos com impacto, permite destruir fura pneus, ao entrar em contato, e esse aqui permite incapacitar veículos ao entrar em contato, eu acho que esse aqui que fura pneus é bom, que a gente vai passar nos lugares, é cheio daqueles preguinhos, botei, então tem melhoria, agora, destruir fura pneus, isso aqui, aumenta a força, já ta esse aqui, a gente avançou direto, então acho que foi isso, mas qualquer coisa ta aqui, aumenta ligeiramente a força do impacto, e a torreta, reduz dispersão de balas, essa, acumulo de calor, dispersão de balas, vamos botar essa aqui, eu to achando, mais top, agora sim, fiquei isolado ali, ficou bem bacana, bom, deixa eu ver qual é a missão da gente aqui, para poder mexer no supremo, o que a gente tem que fazer, destruir aquela artilharia, o supremo já tem que ser, o explosivo, e as bases ta aumentando em, cheio de FND, de artilharia, tem uma casa lá no alto, a gente estava em esperanza, talvez a gente volte para lá, mas a gente ta com a missão ativa, Serra perdida, a gente tem que ir aqui, conhecer as lendas, as lendas da revolução 67, agora vivem montanhas mais altas no leste de Iara, são heróis muito arenses, e seriam forte aliados, na revolução de hoje, ao tigre e ao contato, tem uma casa aqui, rápida, abriga o boleiro, e aqui conheço a maxima as matanzas, a gente pode conhecer ele, abri mais o mapa também, a gente ta devagar ainda, tem uma casa aqui, viaja rápida, bora pegar um cavalo lá, um cavalo ou uma, um carro é melhor né, Opa olha, Dani, fala ai cara, abrigo de acampamento, vamos aqui, a gente tem isso aqui para melhorar, aqui, a gente tem que melhorar o que, rede de abrigos, comprar locais de abrigos, E ai? Bom te ver Dani! Vamos melhorar aqui a cantina agora, ainda ta bloqueado, habilidade tiro de precisão, mobilidade caça natação combate cococô, Vamos ver o que mais, tem um amigo aqui dentro, a gente já fez as coisas dele que era cedo de contas, Página de diário rasgada, Martina esta com febre, dei a ela a comida, que restou e o peixe cego que fiz guiar, esta delirando, assim como eu, vi algo ou alguém, la princesa, um vidro de cabelo, ela emergiu da água, sob a luz de uma água viva, dei um grito, saquei a faca, sangue jorrou na arma e nas pedras, Esta princesa não é um fantasma, ela é real, talvez seja como nós, preciso encontrá-la, Pablito, Estranho né? Vamos ver as coisas assim, Andando aqui a gente tem, ah essa é aquela rinha ou não? Vamos ver outra coisa, Comida ali, Opa, você ta aqui, Não consigo dormir, fecho os olhos e só vejo roceio, os três porquinhos lá da igreja, Esses filhos da puta tem que morrer, Fiquei encarando um deles, o desgraçado sorriu pra mim, Ele sorriu enquanto meu pai morria, Localizamos eles graças aos soldados que se juntaram a nós, Os três tenentes estão festejando num hotel, Sim, Gauss, Eu estou ocupada com esses recrutas, não dá pra eu sair, Quero que você vá lá matar esses tenentes, Dani, Mata todos eles e faz o roceio entender a mensagem, Vamos ver só uma coisa aqui, tem um centro de refúgio, A gente não tem nada aqui, Falta, aqui, comida, Um pouquinho, vamos chegar aqui, Vamos ver o que dá pra fazer aqui, As receitas, Carne de lebre, Eita, a gente tem que pegar uns bichos em, Carne de trogon, Barracuda, peixe, Carne de ucha, Carne de coiote, Foi, Deixa eu ver então aqui, só uma coisa, Eu tenho quatro mil e poucos pontos, Vamos ver onde a gente gasta esses pontos aqui, Pra melhorar o equipamento, Aqui tem uma coisa, Clip em, O jogo, Vamos ver aqui, Esse pouquinho de gome não? Mas a vida de guerrilheira é um tétimo, Oh, gostei do seu estilo guerrilheiro, Olha o nosso amigo que leva o carro, Hehehehe, Os bandidos, Ver tutorial, Mobilize líderes e recrutas, Aparecer operações dos bandidos, Os líderes ficam disponíveis, Quando você conclui operações, E histórias diárias, Para recrutas, Liberte reféns, Vandalize cartazes, Destro os doors, Então a gente tem que pirar né, O que que ela tinha para oferecer aqui, Deixa eu ver, Vou ver, Aventura-se no jogo rápido com os jogadores, Vou convidar um amigo para ganhar moneda, Mercado Negro, O que que ela me vende? Isso aqui é bonito hein, E aqui eu não compro nada, Moeda 500, Onde eu vou comprar? Eu tenho uns pontos, Na loja então né, Deixa eu ver aqui a loja, Loja aqui ó, Olha eu tenho 300 pontos, Guia de ar, Lotos brancas, Cartomante, Música de pendrive, Serenidade, Martelo dos deuses, Caixa de joias, Trezentão hein, Deixa eu ver ó, Complementos, coleções, Transportes, Complementos, Passe de temporada, Ó, Eu já tenho, Coleções, Eu já tenho umas coisas, Deixa eu rolar aqui pelo lado, Para vocês verem, A gente vê junto ó, Coleção Cromático, Antifurtivo, São Strade né, Coleção Pátria, Esse aqui do Assassin's Creed, Igualzinho, Show de bola, Talismã, Atrás de, De passas, Que que a gente bota, Talismã não, Armas, Vamos, Andar mais um pouquinho, Transporte, Agora, Tem até um, Hidrozinho aqui ó, Engraçada, Engraçada, Surfista Neon, Cavalo, Corcel de Guerra Medieval, Ferramentas, Informações de Mapa, Lata de Spray, Informação de Mapa, Caixa de Joia, Pô, Se a gente pegar esse aqui, Vai ser, Pão para ter um dinheirinho né, Se eu terminar de ver só, Para a gente não, Não ficar, Indo de pouquinho em pouquinho, Vamos logo dar uma olhada, Nos pacotes, Ubisoft Connect, Com certeza não é, Só se eu, Inclusive a Fibisoft Connect, Ganha unidades, Para desbloquear recompensas, Tá, Informações de Mapa, Me interessa isso aqui, Para a gente, Pegar uma grana por aí, Que que diz isso aqui, Vai ver a localização, A localização de todas as caixas de joias, Muscat, Pendrive, Galos de Yara, Ao passo que se eu pegar, Um por um é 900, Eu tenho 300, Eu tenho 300, Vamos pegar a caixa de joia, Boa, Os locais foram revelados, Pera aí, Deixa eu só ver aqui, Quem são, Ah, sinal, Tá, Não, Cadê a luva, Ó tem relógio, Tem essa luva aqui, Boa, Gostei, Deixa eu botar aqui, Então agora, Botas, Calça, Vamos estar com aquela aqui, Vamos com essa, O torso né, É o torso, Vamos pôr, Vamos com essa aqui então, Camiseta de munições, Protetor de guerrilha inferior, Melhor geralmente a defesa contra munições de pessoal, Perfeitos explosivos, Acho que é melhor ir com ela em, Melhor a defesa contra munições, Esse aqui é melhor, Ixi, Vou voltar aqui na cena, Falta a cabeça, A gente tá com o crocodilo, Que esse aqui é o cibernético, Qual é a dele? Ah, Marca inimigos, Próximos após neutralizações, Legal, A gente já usou essa máscara, Tá, Aqui nas armas tem essa, Tem o fuzil de precisão, Que a gente não tá usando, Tem essa 12, Aqui nas armas de mão né, Que chama, Ah, Tem essa, Por incontrolável, Desbloqueei, Não joguei com ela, Mas parece que essa minha é melhor em, Ainda falta coisa que eu não vi, Os parças, A gente tem só o guapo, Chamei ele, Os parças, Tem o guapo, Chorizo, Ah tá, Olha esse cachorro cara, K9000, E o champanhe, Deixa eu convocar o K9000, Cadê o K9000, Cadê o K9000, Que bom, Dá pra chamar, O, 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 No, O, 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 não era assim não boa tipo uma fad nessa aqui vamos seguir então aqui vamos jogar a missão a gente tem que ir ali sentença de morte eu vou chamar o carro a gente vai lá o cachorro está aqui olha ele aqui oh o 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 traidor e ele vai passar o resto da vida pagando por isso aliás você já olhou no espelho e admitiu os seus erros você primeiro caminho tá eu votei no castilho eu não queria mas o viviro ia deixar o nosso povo rico não ia merda eu duvidei de todos falei que vocês não eram guerrilheiros meu pai tinha razão só se confia em quem confia o 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 se der certo é agora também né agora funcionou o 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 ele não tá aqui o 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 castilho o 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 primeiro as terras depois o meu pai e agora é hora de retribuir nos vemos napoleone el pequeno o não é como eu me lembrava muito bem chorizo o alessi foi de novo ele que escolheu isso e o meu pai ele teve escolha teve chance de ver a gente vencer você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui e como é que a rainha da libertad sabe disso eu sei que ele nunca daria fazenda pra você camila nem o acampamento mas olha o que você conseguiu espada o acampamento precisava de você a libertad precisa de você você é quem vai nos ajudar a derrubar o castilho ela não tá errada espada o oeste não tem futuro sem ajuda e não existe futuro pra libertar sem o oeste o inteiro que é monteiro entorna aos monteiro ao nosso futuro se quiser confessar confesse por que estamos aqui? você nunca gostou de você por que? ele era um babaca por que? ele era fraco meu pai sempre dizia Deus dá a vitória aos leões bem religioso meu pai amava Jesus vivia dizendo que Jesus seria um fantástico presidente arense Mianton nunca se esqueça Jesus era tanto leão quanto cordeiro governe com força mas compreenda o sofrimento você acredita nisso? depois que ele foi assassinado sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso mas ela o odiava por que? porque ele tinha entendido tudo errado ser leão e cordeiro? não ela dizia Anton há leões e há cordeiros governe ou seja governado castilhos são leões pois Yara está cheia de cordeiros você nunca fala dela ela era muito forte, inteligente, poderosa mas era uma mulher em Yara e naquele tempo ela tinha a pele errada para governar ela tinha a pele errada para governar o meu pai era um cordeiro você era um cordeiro quer saber por que estamos aqui? você é um leão e nós devoramos os cordeiros Tchau.